K.A.N. News, Reis, Poço, vão gostar Fioco, fioco, banho, banho Fioco, fioco, banho, banho Fioco, fioco, banho, banho Fioco, fioco, banho, banho Depois não quero ouvir Fioco, fioco Não venha só dizer Banho, banho Que eu ouvir amigo Fioco, fioco Ouviste-me, ouviste-me Banho, banho Não venha só dizer Banho, banho Que eu ouvir amigo Ouviste-me, ouviste-me Banho, banho Não aceita conselho Fica a mão à toa E como tão E como tão Não gostei de trabalho Nem pensas em assumir Nem pensas em assumir Se te mandarem Banho, banho, banho Que eu ouvir amigo Fioco, fioco Ouviste-me, ouviste-me Banho, banho Depois não quero ouvir Fioco, fioco Não venha só dizer Banho, banho Que eu ouvir amigo Que eu ouvir amigo Ouviste-me, ouviste-me Banho, banho Oh manas Oh manus Oh manas Me escutem Não brinquem, não brinquem, não brinquem Vão chorar Olha o tempo a passar e a idade te aumenta E vais ver Eu que estou a te avisar e comigo queres lutar e mais lhe Engravidas, nem pensas em assumir Se te mandarem moqueque, outra lá, não quero ouvir Nenho Fiocó, fiocó Bonho, bonho Fiocó, fiocó Bonho, bonho Depois não quero ouvir Fiocó, fiocó Não venha só dizer Bonho, bonho Que eu viz amigo Fiocó, fiocó Ouviste né? Ouviste né? Fiocó, bonho Depois não quero ouvir Fiocó, fiocó Não venha só dizer Bonho, bonho Que eu viz amigo Eu confio com Ouviste né? Ouviste né? Bonho, bonho